O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente pra acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações pra depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Juninho. Encarna a marcação. Tem até espaço pra cruzar. Encarou a marcação. Botou na frente e o lance individual, claro, sempre uma opção boa. Olha que boa, a bola! Gol! 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 1 a 0. Bom, o interessante é que o jogo começa dando pra gente um cartão de visita interessante. Olha como vai ser o jogo, se for assim, nesse ritmo, nesse pique. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada, mas o importante é que ele tirou. Dá pra bater no gol. Chegou o perigo. Gol! 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 vai para o fundo do gol, agora o árbitro apita, fim de jogo, muito bem, terminou então a noite de quarta-feira, amanhã o Globo Esporte vai acompanhar todos os lances desta